Eu tô aqui no Terminal Padre Pelágio, um horário de muito movimento e a gente tá aqui pra dar notícia boa, viu? Houve uma redução da criminalidade de vários tipos de ocorrências que costumavam acontecer aqui de 80%. A gente vai conversar agora com o Coronel Ricardo Mendes, ele que acompanha tudo isso. Coronel, redução sempre positiva, né? Redução significativa, né? Uma unidade da Polícia Militar que foi recém-criada e já apresentando resultados positivos pra comunidade. Nós temos aí, no acumulado de 13 meses, nós temos 6 meses de criação do batalhão de terminal já em torno de 80%. Isso pra nós é uma redução significativa porque além de apresentar a redução de números, nós temos a sensação de segurança reestabelecida para o usuário do transporte coletivo. Carlão, mostra ali pra gente os policiais, claro que eles estão ali organizados porque a gente tá aqui, mas eles ficam espalhados pelo terminal, ficam andando, ficam ali na viatura. E isso também garante pra população não só a sensação de segurança, mas segurança de verdade, né? Sem sombra de dúvidas, né? O nosso policiamento aqui, ele é preventivo, ele é ostensivo, a permanência 24 horas no eixo Anhanguera, aonde vocês já puderam acompanhar em uma reportagem a Polícia Militar durante um período da madrugada, onde nós realizamos a escolta do ônibus chamado Corujão. O nosso policiamento acompanha, saindo aqui do Padre Pelágio, deslocando até o terminal do Novo Mundo, propiciando uma segurança para o usuário durante o período da madrugada e também para o motorista. Outra coisa que facilitou demais o trabalho não só da polícia, mas também essa questão da segurança, foi a retirada dos camilos que não tinham permissão pra estar aqui. Os que têm permissão continuam aqui. Ô Carlão, você consegue mostrar ali aquelas lanchonetes, enfim, esse pessoal tem permissão. Quem não tinha foi retirado, mas segurança. Exatamente. Como você bem colocou, os camelôs não permissionados, eles traziam uma desordem para o ambiente do terminal, porque eles ocupavam local de embarque e desembarque. E nós temos, levantado pelo nosso serviço de inteligência, é claro que não são todos, porque ali tinham trabalhadores, pessoas também que estavam aproveitando dessa desordem e servindo como receptadores, traficantes. E a Polícia Militar, com a presença ostensiva e com essa retirada desses camelôs não permissionados, proporcionou realmente essa tranquilidade para o usuário do transporte coletivo com relação ao ambiente de embarque e desembarque. Coronel, parabéns pela ação da polícia. A gente sabe que eles ficam de olho aqui. Não é um trabalho fácil, mas é muito bem feito. Eu volto com você, Silvia.